Música Fala pessoal, desde Viana aqui de volta Hoje dia 28 de fevereiro de 2023, terça-feira Mais um dia aqui trazendo os dados do Arçudo de Castanhão Ele hoje está na cota 85 no centímetro 89 E nas últimas 24 horas ele aumentou 1 centímetro Deixa aí seu like, se inscreve no canal desde Viana Esse ano de 2023 pessoal, até o momento o Arçudo de Castanhão não teve um aporte positivo Um acumulado, ele baixou 19 centímetros durante esse ano de 2023 Ele hoje está com 19,58% Isso corresponde a um volume de 1 bilhão 312 milhões de metros cúbicos A vazão aí para Ibei Castanhão baixou e baixou muito pessoal Está de apenas 1.036 litros por segundo E para o Rio Jaguaribe está de 5.000 litros por segundo A vazão baixa comparada a outros períodos pessoal do ano que a gente acompanha Então é por esse motivo que o Arçudo de Castanhão está conseguindo aumentar 1 centímetro por dia A transposição do Velho Chico continua parada Aí está na tela aí a nota explicando, ontem eu já li a nota Vamos comparar aqui os dados do ano passado Nessa mesma data do ano passado ele tinha apenas 8,36% E esse ano pessoal ele está aí com 11,22 pontos percentuais a mais Então muito bom, né? Graças a Deus Assim, é uma diferença muito grande, mais do que o dobro de água Se a gente for comparar em porcentagem Então isso é muito gratificante Mas era muito importante chegar às águas do Velho Chico Para alcançar a cota 95, que é no pezinho da comporta Precisa subir 9,11 metros Muito obrigado a todos que acompanham o canal desde Viana Se você não é inscrito mais uma vez eu te convido a se inscrever Até amanhã, se Deus quiser